Nessa segunda-feira, na 21ª Expo Vale, acontece aí um evento diferente. Pela primeira vez, uma feira de touros brama. Touros brama, produzido aqui em Joara e também em Presidente Prudente. E aqui, nessa primeira feira, quem está promovendo aqui é o Paulo Humano, da Fazenda Terra Boa, nós vamos mostrar aqui os primeiros compradores que estão levando aí esses animais que uns são produzidos aqui e outros vieram de longe, de Presidente Prudente. Conosco, o Paulo Humano, que é o proprietário desses animais, alguns, outros vieram de fora, e vai falar aqui da ideia dessa primeira feira. Paulo, é uma coisa diferenciada, pela primeira vez acontece aqui em Joara e tem algumas vantagens para o comprador, principalmente. Não tem dúvida, a feira veio inovar, ela veio ser uma alternativa, ela não é uma exclusão de leilão de maneira alguma, ela faz parte de um evento que inclui um leilão de gado mais elitizado à noite e a feira de gado mais comercial, onde o vendedor tem contato direto com o comprador, facilitando, acompanhando, arrumando os prazos certos para o comprador, tem um contato direto, negociando, vendo as particularidades do comprador, ver se tem que pagar em bezerro, pagar em vaca gorda, pagar prazo, e não tem a comissão, entendeu? Então, essa é a vantagem da feira, a proximidade entre o vendedor e o comprador, sem intermediários. Outra vantagem é a tranquilidade que tem, o tempo de olhar, de negociar, né, Paulo? Não, não tem dúvida, a feira é, como se diz, o nome mesmo já fala feira, quem chega primeiro pega as frutas melhores, entendeu? Então, e ela tem o dia inteiro, ela está no decorrer do dia até o último animal vai ser vendido. Então, quem chega a hora, você tem tranquilidade, você vem, aprecia, gosta do animal, pergunta, vê a idade, a precocidade, o tipo do animal e negocia direto e é super fácil. Quantos animais estão na feira? Hoje são 25. Tá, tem animais seus produzidos aqui na Terra Boa e tem animal que vem lá de Presidente Prudente, né? É, são animais do Antônio Renato Prata, são esses que estão sendo vendidos no recinto, e vai ter animais lá na fazenda Terra Boa também, aqui dentro da rua, que também estão sendo vendidos agora, simultaneamente, entendeu? Então, tem gente lá vendo animal e tem gente comprando animal aqui também. É a feira e à noite, convida todos para o leilão Terra Boa, onde será vendido Nelore Pintado, Brama e Nelore P.O. também. E já vendeu hoje aqui, né? É, já vendeu, já teve a primeira venda, o Seu João Isidoro Zampari é um cliente já antigo do Seu Antônio Renato Prata, é amigo nosso lá e nós estamos aqui para vender os touros deles, companheiro nosso, incentivador da família, incentivador do Paulo Mano fazer o leilão, parceiro mesmo, tá o Theo aqui representando a família, e hoje já vendeu cinco animais ali para um cliente, só que já era cliente antigo do Seu Antônio Renato Prata, aqui de Juara. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Paulo Mano pela oportunidade de a gente estar mostrando um pouco do que a gente cria lá em Presente Prudente. No total, a gente trouxe 22 animais da raça Brahma, no caso, o Brahma Baio, que é o Brahma branco e o Brahma vermelho. Meu avô seleciona já Brahma há uns 20 anos, e assim, e para nós é uma satisfação enorme estar participando da feira, estar com essa parceria que a gente tem com o Paulo Mano, e eu acho que só vamos ter, colher frutos produtivos de tudo isso que a gente está mostrando aqui, comercializando e etc. Bom, vocês veem mais pela parceria com o Paulo mesmo, não sei como é que é o custo-benefício de trazer animais de Prudente aqui para comercializar aqui. Olha, o custo-benefício é bom, mas acho que o principal intuito é mostrar um pouquinho do nosso trabalho que a gente faz em Prudente aqui em Joara. Então, aqui é uma região pecuária, uma das maiores regiões pecuárias do mundo, e assim, então para nós é uma grande satisfação estar mostrando nosso trabalho aqui em Joara, em parceria com o Paulo Mano. Bom, 20 anos da seleção Brama, né? Mas, Gado Nelore, parece que falava aqui, mais de 40 anos. Sim, Gado Nelore, meu avô, o seu Antônio Renato Prata, ele já seleciona há mais de 40 anos, e o Brama a gente está selecionando aí faz em torno de 20 anos. E cada dia mais a gente está tentando deixar o Gado com a nossa cara, e é isso, com certeza. Bom, é certeza que o custo-benefício dessa produção, que não deve ser barato também, mas o rendimento de carne, de precocidade, de carcaça, tudo mais, é bem melhor, né? Ah, com certeza. Com certeza esse rendimento é muito melhor. Em função dessa seleção, que meu avô já vem fazendo há bastante tempo. O que o Paulo faz aqui é bem parecido com o que vocês fazem lá, né? Com certeza. Ah, é bem parecido, assim. Seguindo o trabalho de lá. Com certeza, isso mesmo. Bom, eu gostaria de agradecer novamente ao Paulo e a todo o pessoal de Joara e região pela oportunidade de estar mostrando nossos animais aqui, e é uma satisfação enorme para a gente estar podendo estar participando dessa festa tão linda. E aqui está um dos primeiros compradores aqui, né? O Joãozinho, que é filho do seu João Isidoro Zampar, né? Da fazenda Nossa Senhora de Fátio, que adquiriram cinco touros bramas aqui. Não é a primeira vez que vocês compram esse tipo de animal, né, João? É a segunda vez já que nós compram animal aqui. Gosta da raça, é uma raça muito boa. E é uma novidade que o Paulo está fazendo, né? Coisa boa. E esses animais lá na fazenda, cruzando com os outros que vocês têm lá, que é lá na Nelore, né? É, dá resultado bom. Dá ganho de peso, dá macias de carne? Ele cruzado com o Nelore, dá uma rouba, um arroba e pouco. Na frente, um bezerro Nelore. E mais precocidade? Mais precocidade. Coisa boa. Quer dizer que vocês estão satisfeitos por isso que compraram mais? Por isso que nós compramos mais. Cada ano que passa, vem melhorando a genética dos touros deles, da raça brama. E é uma coisa que eu acho que até para o pessoal lá de Pontes de Lacerda, para a nossa região, eu vim aqui para dar uma olhada, para a gente ver se a gente copia esse modelo de feira que eles estão fazendo. E o gado de carcaça, característica racial da tourada brama do Guilherme, eles estão de parabéns, o Paulo Mano, com essa iniciativa aqui no geral, trazendo esse gado aqui para a região nossa de Juara, que é uma região que não tem nem palavra para explicar a raça do gado e a qualidade que já tem aqui. E isso aí é um motivo a mais para todos os pecuaristas comparecerem aqui, dar uma olhada no parque de exposição, parabenizar o Paulo e dizer que é uma ideia inovadora isso aí, que eu acho que o Mato Grosso inteiro pode copiar esse modelo de pecuária novo que o Paulo trouxe para Juara.